Alô pessoal da rádio mais top do Brasil Super desafio aqui na sinuquinha No Cup No da sinuca brasileira João Paulo Gladiador de Preto Versus Jarbas, o Gordinho do Sul Quem faz sete primeiro leva mil reais O Gordinho do Sul O Gordinho do Sul Jarbas do Sul vs João Paulo Gladiador Super desafio na sinuquinha aqui no Bar do Gordo em Brasília Janeiro de 2017 Jarbas matou bonito A bola do João Paulo O Gordinho do Sul O Gordinho do Sul Ótima tacada de João Paulo Gladiador Deu certo O Gordinho do Sul O Gordinho do Sul O Gordinho do Sul Virou jogo de bolinho E aí E aí Boa noite. Finalizar com o Clássico, não conseguiu os jarbas e vamos ver o que vai aprontar o João Paulo, gladiador. Passou a bola João Paulo, mas acabou matando naquela velha sorte, para não falar que foi cagada. Venceu o João Paulo.